A CIDADE NO BRASIL 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 O SENÁRIO CENÁRIO PADRÃO OS Jogadores começam com um CENTRO CÍVICO Aqui, recursos iniciais, tá, 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 ponto tesouro, tá, e... A gente quer voltar, né? No começo, volta aqui. Isso aqui, muito bonitos cenários aqui, né? São bons, são bons. Pode personalizar tudo, né? Pode personalizar o que você quiser, de todo cenário, configuração. Muito jogador, escolher o que você quiser. Também aqui, ó, tem... Você vai lá no site, lá, e lá você baixa o jogo pro seu computador, e você joga offline também, tá? Ó, que legal, ó. Então, aí você pode escolher vários tipos de cenário que você quer, tá? Isso. Pode personalizar o que você quiser, que legal. E eles estão em construção ainda, tá? Eles estão pegando ações pra ajudar a construir eles lá com a doação, assim... E aí você vai lá. O jogador... Tem as partidas, como eu falei, né? Você pode, aqui, ir no mapa. Vai escolher aqui. Que tipo de mapa você quer? Escaramuço, aleatório. Se você escolher, se você escolher escaramuço, aparece isso daqui. Então, os jogadores, eu e a inteligência artificial, ou mais, se você quiser, tá? Selecionar mapa. Tem os mapas, vai escolhendo, né? Grego, grega. Tem vários mapas, né? Batalha na floresta. E lá e vai. Agora, se você quiser, mapa padrão, mapa de dominação, mapas navais, que é legal. Guerra naval, né? Também, a gente pode escolher. Né? E novos mapas também, tá? Ó, tá vendo aqui? Ó, tudo do mapa, gente. Que legal aqui o pé. Aqui são as civilizações, então, como eu falei. Romanos, Pitolo, Pitolo, Maico, Persas, Cartagineses, Cuxitas, Seleios, Cidas. Cara, não meia de falar. Bom, aqui tem aqui, né? Alexandria, Tebas, Siliar, Sinai, por aí vai. Bom, aqui eu falo como começa. Aqui, se você está, mapa do Egito, né? Estepe de Botana, Rio Augusto, tem pra aí vai. Tem um monte de mapa, gente. Mápos de dominação, demonstração, então. Muitos navais. Muitos navais para as ilhas, né? Arquipélago das cidades. Muito bonito, né? Muito bonito aí, né? Arquipélago da cidade. Arquipélago das esporas. Tem um monte de mapa aqui, gente. E bom que tem a história, né? Quando você abrir o mapa, lá vai ter a história explicando tudo. Os romanos tomaram, sei o que. Bom, vamos voltar. Eu deixei um preparado lá, né? Para nós fazermos uma demonstração. Curiosidade sobre o jogo. Tem também, curiosidade sobre o jogo. Eu fiz aqui, né? Já deixei salvo para mim. Carregar. Aqui são os jogos que eu estou jogando, né? Fiz vários aí, né? Reno de Arcada, Vassal, Corinto. E por aí vai. Império de Coríntios, Egípcio, Coríntia, Guerras do Espartano. Eu deixei um pronto aqui já, ó, né? Batalha na Floresta, vou mostrar para vocês. Só uma pitadinha, tá? Para nós termos uma ideia do que é esse jogo aqui, tá? Então, o que eu escolhi aqui foi isso aqui, né? E eu coloquei o mapa, cara, escaramuça. Batalha na Floresta. Isso para editar tudo, tá, gente? Escrevi aqui. Eu estou jogando com os espartanos, tem os persas, tem os romanos, tem os macedônios, né? Também. E vamos lá, vamos, vamos mostrar para vocês como é que funciona aqui. Eu vou logar aqui, tá? História... Opa, agora eu abriendo para o próprio papel legal aqui. Originalmente começou com um mod para Age of Empires 2. É o que eu falei aqui no começo. Quem gosta de Age of Empires, né? E The Age of Empires, em junho de 2001. Com capacidade ilimitada de design, o time rapidamente se focou em criar um novo jogo totalmente independente. Baseado em suas ideias. Aí o Bianco colocou mais coisa aqui. Em novembro de 2008, os desenvolvedores confirmaram a abertura do código, né? E em 10 de julho de 2009, a Mutify Games liberou o código fonte de OAD. Isso, legal. Havia entre 10, 15 pessoas trabalhando, né? Nesse projeto aí de OAD. Em março de 2010. Mas, desde o início do projeto, mais de 100 pessoas já contribuíram. Legal. Valeu, Bianco, né? Bianco colocou muito o posto aí. Chate, né? Uma pequena história aí sobre esse jogo. Legal. Porque narrado aqui também vai ficar aqui, né? Legal. Valeu, Bianco, pela contribuição. Obrigadão. Valeu aí. Pela colaboração. Valeu. Agora eu vou mostrar o jogo. Legal. Pode pôr isso aí lá no coisa lá. Pode pôr lá no Serjão, na página do Facebook. Eu coloquei lá. Pega esse texto aí e coloca depois lá na página do Facebook. Eu coloquei falando sobre esse jogo aí. Lá na página do Serjão do Facebook. Vou guardar aí. Coloca lá. Você coloca depois, tá? Interessante. Bom, vamos lá mostrar qual é a contribuição. Ok. O som do jogo está ficando mais alto. Não sei onde está diminuindo o som. Ah, tá. Pera aí que eu vou entrar lá. Rolou. Olha só que legal. Os espaciatas. Mais poderosos dos jogos. Bom, aqui é o jogo, tá? Acho que era música, né, Bianco? Acho que era música. Se quiser eu posso mudar o som aqui depois. No menu. Posso ir no menu. E arrumar o som aqui. Se você... Se você... Achar que está... A música que está... A mesma altura da sua voz. Depois ver. Tá bom, depois eu vejo aí, tá? Bom, vamos lá, então. Aqui é o jogo, tá? Você pode dar um zoom. Você pode... Tá vendo a sirena apitando aí? É igual o que ele... O que o Biano falou. Aí você vai mexendo aqui. Dá zoom. Muito legal. E está tendo um ataque aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A minha vida está aqui. Aqui está os inimigos. Aqui no mapa aqui, ó. É igual o que ele... Tá? Aí você pode ver... Espionar tudo, ó. Ó. E você vai atacar, ó. Lá tá, isso não aparece, tá? Você vai atacar. Aqui no final do reino. Tá bom? Esse reino está me atacando. as tropas ali ó, e não se defendem, eles não se defendem ó, ta vendo ó, ta vendo ó, conseguiram, aqui cê tem as pessoas trabalhando né, cê pode criar, cê vai aqui na, essa casinha aqui, cê cria, aqui ó, por exemplo, brita, cê cria aqui, cota, frataria né, também, cavalaria, cavalaria, cê vai, 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 cê fica destruindo, cê nãoée cê não, cê já não, cê torta, cê também Eu vou ter que fazer mais saudades, vou fazer bastantes aqui, deixar fazendo, tá? Deixei muito fazendo mais e menos aqui, deixar na vida, tá? Construir coisas, né? Por exemplo, aqui, cestos de palha, essas coisas aqui, arrado de ferro, arrado de ferro, ó, ó lá, você pode dar uma ordem pra ele aqui, ó, né? Pode ficar aqui, ó. É a mesma coisa, aquele, o jogo é gratuito, este é difícil de encontrar, para quem gosta, é um prato cheio, é muito bom, né? Ele não deixa a desejar pelo que você mencionou aí, né? Que é o Angel of Pirates, né? Eu acho ele bem melhor, fácil de jogar, né? É o que tem aqui, é parar, né? Abordar a ordem, tem os comandos aqui que você dá, né? Bem interessante. Aqui você tem as torres, melhorar a torre de defesa, né? Para reforçar com pedra, né? E vomir. Você vai dar as melhorias, né? Aqui é o tamanho do meu vilarejo, né? Aqui você tem a guardação, né? Você guarda as tropas, né? Cidadão, né? Cidadão, que tem um, né? Construir casa, você pode construir mais coisas também, né? Você vai construindo. O que constrói são essas imperalhas aqui, ó. Fica nela, aparece aqui, por exemplo, casa, ela quer construir uma casa, né? Fica aqui, ó. Ela vem aqui, ela constrói a casa, tá? Aí você vai construindo, você vai dando melhorias, ó. Aqui, onde tá preto no mapa, você pode explorar tudo, tá? Tem outras civilizações aqui, batalhando, tá? E a... E a... Essa aqui é a civilização que eu acho, que eu mostrei pra vocês, ó. Ela vem daqui, pra me atacar, né? Que humilha, né? Então, aqui, que eu acho. Tá legal. 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 A minha é bom! Aquele é de tropa aqui! Eu tô lá em cima! Só se eu tinha de camarada! Foi feio o ataque, hein! Olha só! Olha só! Meu! Estão conseguindo se defender, hein! É o que? E ao mesmo tempo tá atacando o meu também! Os dois atacam ao mesmo tempo! Minhas tropas aqui se defendendo! Aí você pode mandar a menina construir aqui outra coisa! Deixa eu ver como eu construí! Aqui! Um lugar, né! Um lugar, né! Um lugar, né! Um lugar, né! Aí você vai aqui e estica a muralha, né! Ó! Vai dificultar mais pra eles ainda lá! Ela vai construir lá! A entrada deles vai... Né! Vai ficar mais difícil! Aqui eu posso, tá! Tem que você ter cuidado! Aí você vai construir! Olha lá! Ela vai construir a muralha pra mim! O que você pode mexer? É a vontade, né! O jogo é gratuito, né! Então é isso! Só vou mostrar um pouquinho que tem esse jogo! Tem aqui uma torre e tal! Posto avançado grego! Eu tô jogando com os grego, tá! Pode dar melhoria! Vamos correr! Tô entrando por aqui! Porque tá no território aqui ainda! Mas... Eu vou fazer mais coisas! Tá! 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 Não! Tá! Vamos grossir! Tá! Aqui! Olha isso! Tentando de invadir aqui, olha! Quanto é na batata? E aí? Vamos ganhar! Vamos ganhar! Olha isso! Olha isso! É um romano, né? Tentando de invadir! Vamos, vamos. Só comendo aqui, olha lá. Convido mais aqui. Bota ali atrás das rafas. Acho que é o Zomano, hein? Pela roupa aqui, acho que é o Zomano. Não posso ver que é o Zomano. Não posso perder. Tomar o pau. Tomar o pau. Bem prático a construção. Basta ter os recursos. Verdade. Olha os lanceiros aqui. Olha os cavernosos. Olha como ele joga. Pega esse cara aqui. Ah, tu não é que tu sabe, cara. Olha lá, olha lá. Esparábara. Epa, estão vindo mais aqui, hein? Esses caras estão vindo mais aqui. Olha isso aqui. Os caras estão dando conta, hein? Ih, esse aqui caiu. Tomou. Deixa eu fazer mais lá, hein? Então, é. A batalha são bem legal, né? Fazer mais troca. Então, você tá sempre construindo, né? E sempre... E aí, você vai fazer o seguinte. E aí, você vai fazer o seguinte. E aí, você vai fazer aqui, ó. Você tem aqui, ó. Agressivo, tá vendo aqui, ó. Agressivo. Ah. Rassel. Não. Rassel. Errado. E aí, você vai arrumando, né? Profeito. Seleciona, já vai do jeito. Bom. Ó, aqui. Tá no invadinho. Ó. Venha, venha. Vai tomar um pau. Vai tomar um pau. Tá de sozinho. É, eu posso selecionar. E agora tá pra também, ó. É, eu fiz isso aqui. Tem, ó. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer... Vai fazer... Vai abrir, mais coisa. Tem, ó. E temости de nael. Vamos fazer, ó. Tem, ó. Tem... Mandaram trabalhar. Entendeu como é que é? Aí você vai dando as melhorias. Aqui aparece em cima quem está atacando você. Lado esquerdo aqui. Isso é bom. Aí eu vou salvar o jogo. Como é que eu salvo o jogo? Você vai aqui salvar. Aparece aqui o que nós estamos jogando. Que é RPG do Sérgio Batalha na Floresta. Aí você vai salvar aqui. Vai pedir para salvar por cima. Você salva. Aí aqui você tem a diplomacia. Você tem o espartano que sou eu. Os peças são os inimigos. Os romanos. Os romanos. Os macedônios. Os romanos. Por aí vai. Eu vou sair. Vou mostrar outras coisas. Eu salvei o jogo. Saio do jogo. Aqui vai mostrar. Todo o desenvolvimento do jogo. Eu estou jogando com os espartanos. Os romanos. Como eu falei. Tem aqui os persas. Que eu não gosto deles. Eu não gosto dos persas. Os romanos também. Não gosto dos romanos. Aqui eu tenho os macedônios. Então estão essas quatro civilizações jogando. Pontuação total. Eu pontuei até agora 1686. Quem está ganhando aqui são. São as peças. De pontuação. Seguida aqui pela macedônia. Eu estou ganhando. Pelo menos estou ganhando dos romanos aqui. Pontuação econômica. Eu estou fraquinho também ainda. Pontuação militar. É igual ao Império Online. 780. Mesma coisa do Império Online. Pontuação de exploração. Está vendo? Muito bem detalhado. Tem aqui unidades. Quantas unidades. Infantaria. Trabalhador. Cavalaria. Campeão. Heróis. O cerco. Muito detalhado. Depois eu vou mostrar as histórias que tem nesse jogo aqui. Os recursos. Tá? Aí também. Os recursos. Comida. Madeira. Pedra. Bem detalhado o jogo. Muito bom. O mercado. O que tem no mercado. Eficiência de troca. Tudo zero. Aqui. Outros. Mapa. Controle do mapa. Pico. 6% controle do mapa. Territorial. Acho que é isso. né. Controle do mapa final. Exploração do mapa. Taxa de vegetarismo. Até isso tem. Nossa. Feminização. Nossa. 2% só. Tem mais homens. Não me lembro se dá para renomear as raças. Eu também não me lembro. Acho que não. Isso aí acho que não viu Biano. Isso aí acho que não. Tempo decorrido do jogo. 48 minutos. 48 minutos. E 28. Então é isso. Aí você pode continuar. Bom. Então. Esse é o jogo. Do. O. A. D. Né. Eu vou chamar de. A. Eu vou chamar de. A. A sessão dos impérios. Que é o nome certo. Tá. Eu vou chamar esse jogo de a sessão dos impérios. Tá bom. Que é o nome certo né. Tá aí. O jogo é isso aí. Só uma pequena amostra. Vamos ficar fazendo eles aqui. Tem um modo do jogador. Que eu vou mostrar também. Esqueci de mostrar né. Aí você tá. Hospedar um jogo. Entrar no jogo. Lobby do jogo. Você pode ver as gravações do jogo. Tá. Aqui. Entrar no jogo. Lobby do jogo. O seu IP de servidor. Tá. Aqui lá. Eu cancelo. Tá. Tem as configurações. O IP da jogo. Logo de jogo. Gravações. É. Aprenda a jogar. Ensina a jogar também. Memorial. Manual. Tá. Árvore da estrutura. Estrutura. Eu não sei se eu vou mostrar aqui o manual. Ah tá. Tem. Tá que tem o manual. Tá. Você clica. Detalhe por detalhe. Tem português. Já falei. O jogo tem em português. Você vai em configuração. Aqui tem. Um. Verdadeiro manual mesmo. Tá. Vê. Online. Ó. Vai descendo. Tá. Muito bacana o jogo. Muito detalhado. Tem muita coisa mesmo. F2. Tá vendo aí ó. Tá. É o manual. Ensinando a jogar. Tá bom. Aí. Tá. Aí. Fechar. Tá. Tá. Também tem. O tutorial. A árvore de estrutura. A história. Tá. Aqui a tecnologia. Aí você tem tudo aqui sobre os. Olha. A história. Tá falando aqui por exemplo. Do. Os atenienses. Que são eles. Ó. Um texto da civilização ocidental e da democracia. Atenas era famosa como centro das artes. Aprendizado e filosofia. Os atenienses também eram poderosos guerreiros. Particularmente no mar. Em seu auge. Atenas dominou grande parte do mundo. Helene. Por várias décadas. Curtiu. Que tö 라as. Tem que ter um mundo sé todo. Ignai. Max ontem. Uma técnica. Igual. Um dia. Reidom me aventurei a soccerer route. Tô. Um dia. Tuskemoning na charlay no games. Ação. Tô. Com a sua Staura. Com a sua transpira. Seja. modules. A sua população. Império Ascendente Você lembra que tinha esse negócio de IP antigamente, né? Uh, ele não está mostrando IP Não é bem assim, não Invasão por IP, né? Aí você tem aqui tudo, né? Vamos jogar Gravações Olha só Acho que é gravações dos meus jogos, né? Acho que você pode assistir Eu até joguei É isso Tá bom, pessoal? Então é isso aqui Tá? Vamos voltar Comendo Tá? Então é isso aí Milenio Então vamos encerrando por aqui, tá? Com 30 minutos de Mostrando aqui E esse tá aí Esse é um jogo bom Um jogo pouco falado, né? Você pode baixar no seu computador Vá lá no site, tá? O site que eu vou deixar aqui no canal Vou deixar, tá lá também Vá na página do Serjão Por isso que eu falo pra vocês Seguir a página do RPG do Serjão Lá no Facebook E o nosso blog Porque eu coloco tudo lá Eu coloco o link lá Eu coloco Endereços de sites Interessantes lá Por isso que eu falo pra vocês Sigam O RPG do Serjão O blog Sigam A página do RPG do Serjão E eu vou encerrando por aqui Tá? Gostou? Espero ter gostado Tá? Então Vamos estar fazendo mais sobre esse jogo Se inscreva aqui no canal Do Twitch TV E também o canal do YouTube Pessoal, obrigado Amanhã é o nosso evento, hein? Um jogo Vou falar a surpresa Joginho leve, bacana Jogo rapidinho De RPG RPG também, tá? Tá? Então amanhã estamos aqui no nosso evento Tá bom? Pessoal Abraço Tá? Vamos terminando por aqui E se cuidem, tá? Se cuidem Com a pandemia Com a vacina da gripe Tá aí também Vamos vacinar, né? E vamos lá Vamos tocar o barco Vamos lá Pessoal Ficando por aqui Amanhã nós estamos de volta Com o nosso evento De domingo Todo domingo tem Lá pra cinco e meia Cinco e quarenta Vamos montar Vamos estar entrando aqui Tá bom? Pessoal Abraços Fiquem com Deus Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL